Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Mano, aqui quem fala com vocês é o HooliGames, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de UOLzinho World of Warcraft E como vocês viram no título aí, meus queridos, o patch 8.3 tá bombando, tá fazendo a galera ficar com a cabeça dividida se vai jogar ou se vai dar uma descansada do UOLzinho E esse vídeo aqui eu tô fazendo um teste de um novo formato com vocês, é um formato onde a gente vai falando sobre determinados assuntos e vai rolando uma gameplay ao fundo Essa gameplay que eu gravei aqui é a respeito do mapa de Najatar, né, que eu tô fazendo o restante da conquista do voo e eu preciso reverenciar nesse mapa Eu já fiz todos os outros, todos os outros não, já fiz Gnomekan e já fiz todas as conquistas que precisavam ser feitas E aqui nesse mapa falta só a gente dar uma reverenciada pra poder começar a voar, enfim galera, enfim a gente vai conseguir voar em uma expansão Que eu acredito que desde o Pandaria, eu acho que a última expansão que eu voei sinceramente pra vocês foi Pandaria E olha que eu jogo UOL há bastante tempo, eu faço a maioria das coisas das expansões, eu consigo acompanhar um tanto de patches Eu consigo fazer, mas eu tenho um grande problema e esse problema é parar no meio da... Que tem até a ver com o título do vídeo, né, o grande problema da gente parar no meio da expansão, parar no meio do patch E ficar meio que jogando outros jogos e aí o patch corre e você acaba que não faz todas as conquistas que precisam fazer Mas, existem alguns pontos que a gente precisa salientar nesse vídeo aqui E um dos grandes pontos é que o UOL tá sim com um grande problema de players A Blizzard ela tá com muita estabilidade e a galera não sabe bem como que eles vão resolver esses problemas Eles ficam contratando e demitindo novas pessoas e até agora a gente não viu nada de diferente Existe aí também um comentário de que a Blizzard cancelou, né, tinha rumores de que ia ter um patch 8.3.5 Mas a Blizzard cancelou esse patch e basicamente ela cortou essa expansão e ela tá focando só em Shadowlands Cara, se você for parar pra pensar, é uma boa estratégia de marketing, é uma ideia pra poder focar e poder melhorar o jogo Mas e como que os players ficam nesse meio do caminho, né, já que a gente não vai ter conteúdo novo E pelo que a gente consegue ver aí na comunidade, tem muita gente rushando Tem muita gente já level... Cara, dá até vergonha de falar, eu tô level 1 na capa, gente, meu Deus do céu Mas tem muita gente que já tá level 6, 7 da capa e esse level ele meio que... Não dá grande vantagem no gameplay assim, né Conforme você vai upando mais a capa, mais você consegue ficar nas visões E aí mais você consegue desenvolver o jogo Mas a título de PvP, a título de poder fazer as coisas no mapa É... bem que... Tanto que eu tô conseguindo fazer os conteúdos de boa E pelo que eu tô focando agora, a capa não é o mais importante Não quer dizer que eu não vá fazer, tá, meus queridos? Eu vou começar a fazer as visões lá É um conteúdo bem bacana, ao meu ver É uma coisa que é diferente, serve pra entreter Mas como todo tipo de conteúdo que a gente faz demais Acaba sendo um conteúdo que fica chato E tendo em vista que a Blizzard não pretende lançar mais nada A gente vai ter esse conteúdo por um grande tempo Então o que a gente vai ter que fazer? Fazer a visão horrenda com o char principal Upar a capa Depois upar com os outs E nisso vai E cai num ponto que a Blizzard sempre faz a gente fazer em todas as expansões A Blizzard sempre cria coisas pra manter o jogador preso no jogo dela E qualquer empresa faria isso Se você for parar pra pensar, né Que empresa que não quer que os jogadores fiquem fazendo seu conteúdo Que empresa que não quer que os caras loguem todos os dias E que mantenham seu servidor cheio A Blizzard não tá pensando só Ah, é um conteúdo chato Mas eu tenho que fazer porque eu quero os players aqui É um conteúdo que faz parte da história, né Tanto que tem relevância gigantesca pra história Ou de gods e essas coisas Mas ela quer fixar os players no joguinho E manos, se você for parar pra pensar Hoje em dia a gente paga 30 reais pra jogar um jogo da Blizzard E a gente tá viciado Vocês são viciados Eu sou viciado nesse jogo aqui Gosto de jogar pra caramba Todos os dias eu tenho que logar pelo menos uma vez Senão eu não tô satisfeito em fazer o conteúdo Mas existem jogos por aí Que custam muito mais barato do que 30 reais Tem promoções na Steam Tem o Game Pass Tem um monte de conteúdo que a gente pode fazer De diferentes tipos de jogos Por exemplo, se o seu PC roda WoW Com certeza ele vai rodar diversos outros títulos, né Só que a gente fica meio que condicionado A jogar um jogo da Blizzard E a gente fica achando Nossa, mas a Blizzard tá melhorando Vai melhorar? Isso em um prazo Pode ser curto ou pode ser a longo prazo E a gente fica naquela E o nosso dinheiro continua sendo investido no jogo E aí até que ponto A gente tem que ficar no jogo Mesmo ele estando ruim Mesmo ele estando com uma coisa tão repetitiva, né Formar reputação É uma coisa que acaba sendo um pouco chata Mas é o tipo de conteúdo que a gente tem que fazer Não tem como fugir E é justamente nisso que a Blizzard aposta Pra poder fixar os players Ela não faz um conteúdo bacana Que você fala Nossa, cara Você chega na sua escola Você chega no seu serviço Você vai falar Pô, cara Meus amigos Vocês viram o que tá rolando no World of Warcraft? A gente tem que jogar A gente tem que logar junto Pra fazer esse tipo de conteúdo Não sei o que É lógico Temos Nailota Temos a Raid Nova Temos conteúdos antigos O WoW Eu não tô falando pra vocês Que o WoW Não tenha conteúdo Pelo amor de Deus, gente O WoW é repleto de conteúdo Tanto pra Coisa antiga Expansões antigas Raids Dá pra pegar conquistas E montarias Em todo o conteúdo disponível Todas as expansões E o único problema É essa questão E o que acaba afastando Muitos jogadores É de ter que farmar Aí a galera me fala Mas você não gosta de farmar O WoW é farmar MMO é farmar Com certeza é farmar, galera Mas até que ponto Isso é relevante, né Eu quero que vocês deixem nos comentários Até que ponto vocês acham divertido Ficar farmando reputação Pra poder voar Até que ponto vocês acham divertido Ficar farmando Montarias infinitas Com 1% de drop É montaria Eu concordo pra vocês Que eu até gosto É uma coisinha Que quando vem Você já fica Meu Deus Mas reputação pra voar É uma coisa Que eu acho Totalmente desnecessária A gente devia fazer Uma série de conquistas Fazer um monte de quest E aí no final A gente ser recompensado Com o WoW Não ficar tendo que Pegar com reputação Com determinado Por exemplo Os libertos Gnomekan Ainda tem que fazer As campanhas de guerra Tem que fazer um monte de coisa Só pra você poder voar E o mesmo se aplica A questão de liberar Raças aliadas Você acaba que fica Limitado ali Pra poder Criar o seu novo char Por exemplo O novo que saiu agora Esqueci o nome, gente Pelo amor de Deus O ratinho lá da horda Meu Deus Esqueci Mas então Vocês entenderam A gente precisa liberar Os Vuldunai Pra poder liberar ele E é Acabei perdendo o raciocínio Porque eu esqueci O nome do boneco Meu Deus do céu Vulpera Vulpera Lembrei Boa Valeu galera Me lembrou aí no chat Pessoal que já ia Deixar nos comentários Pra falar pra mim Que era Vulpera Que o Hooligans é burro Mas às vezes Dá esses brancos mesmo Meus queridos Às vezes não tem como fugir E aí a gente tem que Farmar Vuldunai Imagina uma pessoa Que acabou de começar No WoW agora Ela comprou a expansão Trouxe um personagem Pro level 120 Ela não tem nada ainda A gente tem Por exemplo No meu caso Eu sempre joguei o WoW Minha vida inteira Ele sempre me puxa de volta Ele sempre me dá Aquele get over here Com expansões novas Com conteúdo E eu volto a jogar E eu volto a fazer Mais amigos E a gente continua Nesse vício frenético Até enjoar Até o pet dar errado E a gente parar de jogar E voltar só na outra expansão É sempre assim Que acontece comigo Mas dessa vez Eu juro pra vocês Que eu estou me controlando Pra não deixar de jogar Pelo menos um conteúdo Por dia eu estou fazendo Mas essa pessoa Que começou a jogar agora Que começou a brincar no WoW E tem que farmar tudo isso E ela já quer criar um personagem Ela quer criar um Troll Zandalari Não pode Ela tem que farmar Muita reputação Essa pessoa que quer ir lá No... Ai meu Deus do céu Como é que chama? Comprar aquela montaria Do Lightforged Ela não vai poder comprar Na verdade ela vai Mas ela teve que farmar Golds infinitos Isso aí eu acredito Que é bacana Porque é parte do joguinho Você tem que ficar rico Você tem que descobrir Igual na vida real Você tem que descobrir Uma maneira de você ter dinheiro Tanto fazendo trabalhos Fazendo missões E sendo recompensado por isso Ou fazendo Trabalhando com Action House Que é uma maneira excelente Tem tanta gente Que faz esse tipo de trabalho E uma das grandes referências Que eu tenho Pra minha gameplay Que faz um grande trabalho Em Action House É a Argante E a Argante faz live Lá na Twitch direto Então quem quiser umas dicas Procura a Argante Lá na Twitch Que ela sempre dá dica Pra galera novata Que tá começando agora No Ouzinho E ela tem um dom violento Pra poder fazer Gold Em Action House Beleza Mas Acaba ficando chato Acaba ficando chato E chega um ponto Que você fala Nossa mas eu tô farmando Gold e Golds infinitos aqui Mas o Gold não vai me ajudar Em Sabe E acaba que a gente vai Ficando decepcionado Com o jogo E eu acredito que é isso Que tá acontecendo agora No patch 8.3 Que a galera Porque muitas vezes E uma coisa legal De se falar É que A gente vai farmar Essa capa Essa capa vai ficar Super forte A gente vai pegar Level 15 20 25 Eu não sei qual Que é o level máximo Da capa Mas eu acredito Que seja Lá pelos 15 Mais ou menos Eu li em algum lugar Mas eu não registrei Essa informação Mas a gente vai Farmar essa capa E aí a gente vai Entrar no Shadowlands E realmente Essa capa Ela vai ser útil No Shadowlands A gente vai ter Gastado nosso tempo De uma maneira Que a gente vai Aproveitar lá na frente Ou a gente tá gastando Nosso tempo De uma maneira Que vai vir um item verde E vai ser bem mais forte Que essa capa Que já aconteceram isso Algumas vezes No Pandaria A gente pegou aquela capa Lendária belíssima Que ficava sumonando A capa Nas suas costas E aí mudou a expansão A capa já deixou De ser útil Os artefatos do Legion Também acabaram De uma maneira Desastrosa Porque a gente queria Continuar farmando Os artefatos E acaba que a Blizzard Ela tira alguns Mesmo que o Transmog Sendo bonito E a gente queria Que a força Desses artefatos Continuasse crescendo A Blizzard Poderia fazer um sistema De que ela colocaria Itens no jogo Pode ser um determinado Tipo de item Em cada expansão A capa Os artefatos do Legion A capa do Pandaria E tudo E esses itens Continuassem sendo Progressivos Para o jogador Isso talvez Tiraria aquela sensação De que a gente Joga, joga, joga E ali no final A Blizzard tem uma louca Lá Os acionistas O pessoal que trabalha Com a Blizzard Fala Ah não, não gostei Vamos tirar esse item E a gente vai começar A farmar um novo item E é bom Vamos tacar farm neles Vamos tacar farms Porque assim Eles vão continuar logados E eles vão trazer mais gente Para ficar farmando com eles E o nosso servidor Vai ficar infinito E a gente vai continuar Ganhando dinheiro com isso Através das mensalidades Não só mensalidades Mas a Blizzard também Vende os itens E tem diversos conteúdos Com os logos Da Blizzard Que também dão dinheiro Mas não deixa De ser esses farms Serem uma excelente forma Da Blizz Farmar grana Em cima da gente Galera E é justamente isso O tema desse vídeo Até que ponto Vale a pena A gente gastar Nosso dinheiro Até que ponto Vale a gente dar Uma estudada E não estou falando Para vocês saírem Do WoW Cada um tem o seu tipo De gosto Cada um decide Se vai ficar jogando Para sempre Se vai tentar outras coisas Eu sou o tipo de jogador Que gosta de tentar Outros joguinhos Tanto que Recentemente Eu acabei de zerar Antes de gravar Esse vídeo Eu acabei de zerar O Children of Morta Children of Morta E é um excelente jogo Ele tem aquele aspecto 64 bits Lá 8 bits Tem um estilo de arte Pixel art O estilo pixel art E é um jogo Bem bacana No estilo de Diablo E como eu estava Falando para vocês Não estou falando Para vocês largarem Do WoW Largarem da Blizzard Vocês podem Tentar jogar um Starcraft Uma outra coisa Que talvez vocês Tenham que pagar Uma vez só E pode ser que traga A mesma felicidade Do que jogar um WoW Todos os meses E acabar Se estressando Por causa disso Mas manos Essa é basicamente O papo que eu queria Ter com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Desse estilo de vídeo Eu pretendo trazer mais Porque fica bem mais fácil Para mim também Gravar uma gameplay Às vezes tem gente Aqui em casa Às vezes tem Alguma coisa Que eu não posso Gravar a minha câmera Gravar um áudio Simultâneo com o gameplay Mas eu posso Estar fazendo alguma coisa Legal de fundo E depois eu posso Vim e comentar Para os senhores Por exemplo Eu posso começar A fazer uma raid Na Elota Fazer uma edição Do vídeo E depois vir só Com os comentários Do que eu achei bacana E do que eu achei Que estava muito difícil É uma das coisas Que eu pretendo fazer Uma das coisas Que já está programada Aqui na cabeça Do Hooligans Beleza E aqui Vocês viram Que eu estou fazendo Os libertos Na gameplay de fundo E depois que a gente Começou a fazer o patch O nosso personagem Acabou ficando Muito mais forte Do que Aqui não Esse boss aqui Que vocês estão vendo agora Não é um exemplo disso Porque eu vou falecer Mas A gente ficou mais forte E diferente do começo Da expansão Quando liberou Esse mapa aqui A gente estava apanhando muito Agora a gente já consegue Agrar muitos bichos E bater neles Todos juntos Só que Beleza A gente ficou forte A gente vai poder fazer Os conteúdos mais fáceis E Mais fáceis Só que não Só que foi errado Mas é uma das coisas Que acaba ajudando a gente A poder fazer missões Para poder liberar o voo Assim Por exemplo Tem muita gente Que começa a jogar O OU E começa a farm A profissão A profissão É um grande exemplo Disso Porque Quanto mais forte Você está Depois que você Começa a liberar o voo E começa a ficar mais forte Para enfrentar os bichos Do mapa Você consegue Chegar mais fácil Nos pontos de mining Pode chegar mais fácil Nas plantas Limpar os bichos E seguir em frente Às vezes você nem precisa Limpar bicho Você pode simplesmente Pegar E sair andando Coletando tudo Porque você está mais forte E os bichos nem agram Em você E no OU Um grande fator Uma grande coisa Bacana É você tentar Ficar forte Com o seu personagem Você não precisa Ser o top Você não precisa Ser jogador da method Você não precisa Ser jogador Profissional de Ouzinho Mas ter um personagem Bacana para ele Poder carregar você Ao longo das expansões E isso se aplica Em todas as expansões Na minha convivência De World of Warcraft Todos esses anos Que eu joguei Eu sempre tive Essa noção De que eu precisava Ter um personagem bacana Para poder fazer o conteúdo E relativamente É isso que eu estou Fazendo com o Paladino Vocês viram que eu não estou Trazendo vídeo de Hug Não estou trazendo vídeo De Priest Porque eu quero Liberar o Vo E eu quero liberar Os Trolls Andalari Para a gente poder Upar um Monk Cara Estou na sanha De jogar um Monk Se bem que os DKs Agora também estão Em alta Por conta Das raças aliadas Poderem ser DK Mas eu acredito Que o Monk Vai ser bem mais divertido Tanto porque Ele tem Uma velocidade De movimento Insana A gameplay com ele É divertida pra caramba Ele tem dano demais Ele cura muito Ele tem aquele bônus Que se você ficar Repousando lá Você pode Aumentar a sua XP E isso vai acabar Adiantando o nosso leveling E O Trolls Andalari Monk Vai ficar Insano de bonito Né manos E a passiva E a passiva do Trolls Andalari Também vai ajudar Bastante Né Nos nossos Ups Nossa o cara Tava vendo o vídeo Aqui o cara Acabou de morrer E pode ser que não Fique muito sincronizado Esse tipo de vídeo Porque eu tô assistindo Eu gravo Depois eu assisto E aí eu tento gravar Minha voz por cima Um pouco sincronizado Caso não fique sincronizado Com o que eu tô falando Vai aparecer pra vocês Aí um momento Ou outro Tá bom É um tipo de coisa Que eu nunca fui muito De fazer aqui no canal Você sempre viu Gravando com a câmera E pode ser que De começo seja estranho Mas pode ser que Tragam muitos benefícios Pra gente E aí esse boss aqui Foi bacana Eu ter matado ele Porque eu consegui Criar um grupo aqui E aí a galera Foi entrando no grupo Eu fui só aceitando o povo E a gente enregaçou O bichão É Esse aqui era mais um Mais um dos farms Né Eu tô procurando farmar Assim Todo Toda vez que aparece O emissário Os libertos E eu fiz assim O gnomeca não tem emissário A gente vai lá E faz a missão todo dia E faz várias quests Do mapa Mas aqui Na Jatar A gente tem a opção De ter o emissário Dos libertos Que já dá mais um K de reputação Pra gente A gente já faz as quests E faz o emissário Acaba que dá uma acelerada E pra eu Não ficar enjoado Do WoW E ter aquela Nossa nunca mais Vou jogar Warcraft Na minha vida O que eu tô fazendo Eu entro Faço o que eu tenho que fazer Faço Ah beleza Eu tenho um emissário Pra fazer Tranquilo Ah eu tenho que farmar Tal lugar Eu vou lá e farmo Ah eu tenho Pra não ficar 24 horas Todos os dias Tendo que fazer a mesma coisa Isso acaba que enjoa galera E aí Inevitavelmente A gente já vai entrar Naquela questão De todo mundo tá desanimado Alguns outros criadores De conteúdo Tão fazendo vídeos Desanimados De WoW E acabam querendo desistir Mas acredito Que esse não seja o ponto WoW é um jogo Muito divertido Sempre foi Principalmente Quando você acaba Jogando em galera Quando seus amigos Tão online Quando seu amigo Desloga E você fica fazendo Aquele farm maroto Depois que Depois que ele deslogou E no outro dia Ele loga E você tá muito mais forte Com os itens Muito mais fortes Que ele É bacana demais E é um jogo feito Pra jogar em turma Eu tenho a tendência De jogar muito sozinho Eu não sei porque A galera que joga comigo Sabe Eu gosto de entrar Porque eu tenho meus horários Então eu gosto de entrar aqui Fazer o que eu tenho que fazer Muitas vezes a gente precisa de grupo Mas existem jogadores Assim como eu Que tem a tendência De tentar fazer tudo sozinho E o que Por um lado é bom Que você faz tudo no seu tempo Mas que por um lado é ruim Que acaba que você Pode não aproveitar um patch Ou uma expansão De acordo com o que ela Deveria ser aproveitada E aqui meus queridos A gente finalizou Os libertos A gente fez as missões finais ali E eu já vou fechando o vídeo Por aqui também Porque senão eu vou ficar falando E não vai ter mais conteúdo Pra deixar no vídeo Embaixo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha sido Um pouco esclarecedor Pra vocês Eu não quero jamais Que vocês desanimem com o WoW É um jogo muito bacana Mas vale a pena a gente pesar Esse dinheiro Que a gente tá investindo Em expansão E o dinheiro Que a gente tá investindo Em mensalidade Se vale a pena Ou se às vezes a gente pode Comprar um joguinho ali Um pouquinho inferior Ou quem sabe Um Fallen Order Comprar um Star Wars Da vida Pra poder Jogar nesse meio tempo Beleza bandas Então muito obrigado Rolingas dando aquele abraço Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Tamo junto Um abraço E aí O que você estáHH Mas E aí Jogo E aí Obrigado.